Então você veio para o lugar certo. Vamos testar as nossas skills de batalha. Bora. Olha lá, conseguimos dinheirinhos. Poké Dollars e um TM62. Vamos ver aqui o que é TM62. TM62 é Acrobatics. Esse ataque é bom, rapaz. Vou botar no Togekiss. Ih, consegui um TM aqui de Rai, hein? Ih, rapaz. Aí sim. Volt Switch. Epa, consegui um de Rai também. Mentira, não foi não. Eu estou com dois Smackdown. E um dinheirinho de Poké Gold. Então, minhas lootbox foram um pouquinho merda, pra falar a verdade, né? Mas tudo bem, a gente aceita. Aceita porque a vida é assim. Se a gente não aceitar, a gente vai viver revoltado. Bom, a gente tem que ir agora pra Dragon's Den. Eu vou curar o nosso Brelum, que tá morto. Infelizmente morreu, faleceu. Mas agora nós vamos voltar ali. E daqui a pouco, guys, vamos fazer os episódios aqui do Suikune, Haikou e Yentei. A gente só precisa de esperar os meninos estarem junto comigo, e aí a gente consegue fazer essas missões, beleza? Bom, vamos clicar aqui em Go To, pra Dragon's Den. E vamos ver pra onde que é. Provavelmente a gente vai ter que usar um Surfzão, né? É aqui em cima. Você tem repelente aí? Tem. Vou meter um Max Repel aqui então. Muito obrigado ao Pixville, que me deu 10 Max Repel. Muito obrigado. E vamos meter um Quest aqui, e vamos para... Oi, Master. Eu apertei Go To, ele voltou pra cá. Entendeu? Ó, o meu tá indo pra cima. Ó, vamos lá. Go To. Agora sim. O meu foi que começou a ir pra baixo, D. Deu, hein? Bom, vamos lá. Ronei está na frente ali. A gente usou o Max Repel pra gente não encontrar Pokémon, né? Pra quem não sabe, Repel significa repelente. E aí a gente não encontra Pokémons selvagem. Vamos entrando. Ah, tomara que não precise de Flash. Não, precisa não. É. Beleza, ó. Já conseguimos aqui entrar. Explore Dragon Dan. Cara, tem um treinador... Parece que é um segundo ginásio isso aqui, véi. Ace Trainer Cope. Bem-vindo ao último desafio. Bem-vindo ao Dragon's Dan. Só tem um Pokémon. A gente tem dois. Vamos ver o nível do seu Pokémon. É, vamos ver. Um Dragonair 38. É. Acho que um Saiki que você consegue quebrar ele todo, né? Tomara. Nossa Senhora. Saiki que é muito bom, cara. Queria tanto esse TM. Tá, aqui tem Pokémon, será? Tem. Eu não sei se é pra esquerda aqui. É, pra direita. É aqui que eu acho gratinho. Ah, bota fé. Por isso que tá cheio de gente aqui, né? Tá. Go to. Tá, por que que tem um Go to aqui? Eu tenho que subir? Ah, não. Ele vai pra... Ah, ele vai pra cima, desgraça. Não, eu tô chegando aí. Fiz merda. Bom, a gente tem que explorar Dragon's Dan. O que será que é esse 3 ali? É, então. Isso que eu tava querendo saber. Mas provavelmente é alguma coisa aqui embaixo. Tá, eu tô preso. É, não dá pra passar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na missão. Não, só explorar mesmo. Ah, e tem o Whirlpool. Meu amigo. Ah, você tá me zoando. Bom, vamos ter que colocar o Whirlpool no... No nosso Gerardus. Você vai voltar? Eu vou, que eu tenho o Perlaquei já tá com o Whirlpool. É, eu acho que eu vou pegar... Galera, eu vou fazer um cortizão aqui, então. Pra gente pegar uns pokémons que dão pra usar o Whirlpool. Eu não sei se eu tenho um outro pokémon pra usar o Whirlpool. Acho que eu tenho uns... Uns... Não sei. Não sei. Enfim, daqui a pouco a gente volta. Beleza, galera. Vamos entrar aqui de novo. Acho que tá tudo certo agora. E... Tirei aqui o Typlosion. Acho que a gente não vai precisar dele agora. E aí eu coloquei o Dratini no lugar. Tinha um Dratini nível 40 que, inclusive, foi o Raposa OM1 que me deu. Muito obrigado, Raposa OM1. E agora ele tá meio que HM Slave por enquanto. Relaxa que eu não vou fazer o tempo inteiro o Dratini ser o HM Slave, né? Mas a gente precisa de alguém pra usar HM, né? Bom, aqui na esquerda tem treinador. Vamos enfrentar ele aqui. Ace Trainer. Bom que a gente conseguiu. Pôde ir um pouquinho ali no centro do pokémon. Recuperar a vida dos Breloons. A gente pode acertar todo mundo. Ih, eu acho que acertei o seu aí. Enfim, você vai bater primeiro nele de toda forma. Aí, Shadow Ball bateu no meu mesmo. Giga Drain. Pronto. Levamos dois. Vamos ver se vai ter um Sidra agora. Ah, 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 ah. Ai, ai. Previsível. Vamos finalizar ele, então. Shadow Ball. Maravilha. Derrotado. E podemos seguir agora a vida. Peguei o pokémon aqui. Max Elixir. Eu não lembro pra que serve Elixir. E tem... Ó, ó. Tem gêmeos aqui, pelo visto. Você quer impressionar o mestre? Então você veio para o lugar certo. Vamos testar as nossas skills de batalha. Vambora. Dois versus dois. Tá ok. Agora vai ser justo, hein. Drat. Putz. Ai, ai. Bom, vamos lá. Tô rindo aqui, né? Mas vai aqui, né? Nossa senhora. Tô mandando só o Giga Drain aqui. Não foi tão efetivo. Aquateio. Bateu nada. E agora vai vir aquele ataque, né? Vou até usar um Mac Punch aqui pra falar que eu bati mais uma vez. Nossa. Quase derrotou. Boa. Shadow Ball. Você provou que você importa. E honrou, não sei o que. Eu não vi. E vamos aqui, ó. Já tem um... Ah, ali, ó. Contou pra missão. Ai, ó. É verdade. Vamos botar aqui, ó. O Dratini vai poder me fazer passar nesse Redemoinho. Primeiro Redemoinho que eu passei. Então eu consegui até um Ativement. E vamos indo pra direita aqui. Graças a Deus a gente tá com o Max Repel. Tem uma casola aqui, véi. Vamos entrar nessa casola aqui pra ver o que que tem. Será que ele só vai aceitar a batalha? Ó o Mestre aqui, ó. Eu achava que era o Lance, véi. O Mestre está meditando. Tá, aqui a gente... Bom, provavelmente aqui é pra gente sair, né? Faz sentido. Vamos lá pra direita. Que provavelmente a gente tem que ir por ali, né? É o outro caminho que a gente tem que fazer. Daqui a pouco a gente usa mais um Max Repel, né? Ou não também, né? Tá, tem um caminho aqui que a gente pode descer na direita. Só pra uma Pokébola. O que que é? Calcium. Calcium é bom. É bom. É bom porque o osso fica maneiro, né? Exatamente. Tá, tem uma... Acabou o Repel de alguém. Acabou. Não, mas é Mad Karp também. Aqui perto tem umas escadinhas. A gente já pode subir nelas aqui, ó. Pô, consegui chegar sem os Repel aqui, ó. Ih, rapaz. Dragon Fang. O que é isso? Não sei. Provavelmente alguma coisa pra botar de Hold num dragão. Vou botar mais um Max Repel aqui. Tá, sentido. Tá, a gente batalhou com duas pessoas, pelo visto, né? A gente vai ter que voltar aquele caminho que a gente fez e seguir pra direita. A gente foi aqui embaixo que não tem nada. Será que tem como a gente atravessar ali? Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, o cara com um Raikou aqui, hein? O I Godly. Godly. I Godly. Se eu falar, você não acredita. Hã? Onde você tá? Tô na água aqui, na direita. Onde você tá? Falta quantos passos pro seu Repel? 73. Tá. A gente tem que derrotar o Magikarp. Não! Vamos ficar perto do Mestre já de uma vez? Meu amigo. Desce aí, desce aí. Tá, tô indo. Velho. Não acredito. Comecei com a Gênesis ali. Ah, você já achou o Dragon Fang? Ah, você já derrotou o Magikarp? Ah, então o Dragon Fang é uma das chaves também, né? É. Meu chapéu. Tá, achou. Tem que derrotar, então, né? E tem que ser um Magikarp? Tem. Putz. Olha aí. Olha a gente dando run num Dratini. Beleza, né? Ok. É pra poucos. É, mas se bem que aqui tem um monte, né? Pelo visto. Ok. Precisão de uma vidinha. Vamos meter um... Giga Drain aqui. Ui, tu errou o Magikarp. Que isso, velho? Ele vai mandar um Flail, será? Tackle. Crítico. Ele gritou. Ah, tão beleza. Magpunch, boa. Bom, derrotamos. Maravilha. Agora sim a gente pode falar com o Mestre. Vem cá, seu Mestre safado. Te pego na porrada. Seu otário. O que é isso, cara? É o Netero. É o Netero do Hunter. Então você veio desafiar o Mestre. Se você quer se tornar um campeão, você tem que se desafiar. Ah, não acredito. Ih, rapaz, será? E eu não estou falando sobre um espelho. De toda forma, seria interessante. Você tem que ter certeza das suas decisões e de suas consequências. O campeão é bem mais do que um treinador. O campeão é o ídolo que outros vão seguir. Para se tornar um ídolo, você não precisa de ter o Pokémon mais forte. O que o campeão precisa? Um Pokémon forte, um coração de ouro, uma mente aberta. Eu acho que é um coração de ouro, né? Coração de ouro, né? Vejo. Então deixe-me ver. Qual desses Pokémons é o mais importante para você? Não, qual você desistiria primeiro, né? Pô, nenhum. Nenhum. Quatro. Não, ele falou. Para mim, ele falou qual desses Pokémons é o mais importante para você. Ah, é? O meu está falando qual você desistiria primeiro. Gengar, vou falar. Deixa-me ver. Qual Pokémon... Ah, agora ele falou de desistir. Dratini. Deixa-me ver sobre esse. Qual EV é mais importante para você? SP ataque, defesa ou speed? SP ataque. Hum, interessante. Que atributos você acha que um campeão deve ter liderança, paz interior ou generosidade? Acho que paz interior. O cara tem que ser equilibrado. É a sua decisão. Bem, bem, bem. Eu vou ver a generosidade. O que ele vai falar? A Clash chegou. Mestre. Você testou esse treinador? O Pandex merece? Testar? Eu não estava testando o Pandex. A gente só estava falando sobre um campeão Pokémon. Mas mestre, é seu dever. Meu dever? Não. Todas as rotas, todos os treinadores, todas as batalhas contra Pokémon selvagem são um teste. Todo treinador que chega até o Dragon Shrine já foi testado o suficiente. Sim, mestre. Eu entendo. Então, nós sabemos que ele merece ter a Rising Badge. Exatamente. Exatamente. Então, agora a gente tem um novo aspirante a ser o campeão da Liga Joutu. Parabéns, Pandex. Parabéns. Agora você receberá a Insignia Rising. Ok, né? Você deve agora retornar para onde você começou a sua jornada. Eu tenho certeza que o Professor Elmy vai estar bem orgulhoso de encontrá-lo novamente. Ele vai falar alguns detalhes que você precisa saber da sua jornada para se tornar um campeão. É, guys. E a gente foi para o nível 53. Nada acontece feijoada. Está todo mundo parado aqui. Não sei se está alagado. Qual é que é? Eu vou abrir aqui mais um. Ih, rapaz. Bugou tudo. Você está aí, Ronei? Ih, bugou tudo. A minha experiência subiu ali. A minha loot box está em branco. Está tudo errado. Ih, gente. Ai, meu Deus. Vamos tentar... É, enfim. É, cara. Na verdade, vamos finalizando por aqui. Opa! Foi, foi, foi. Abriu a caixa. Consegui um terninho verde. Top demais. Um header. E agora... Deu erro aqui, ó. Erro de script. Provavelmente o Messi está bugado, galera. Provavelmente o NPC do Messi está bugado. Então, bom. Acho que eu vou finalizando por aqui. A gente gravou bastante. A gente espera o Bruno alcançar a gente, beleza? Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal e divulga seus amigos para ajudar o canal a crescer. Rony, quer falar alguma coisa? Olha, a gente está terminando aqui nossa jornada de joutor. E eu queria falar do fundo do meu coração que é nóis. Então é isso, galera. Valeu e... Falou.